Um Verão e Tanto na Globo Um acidente fatal Como é que você vai salvar a Samanta se ela tá morta? Uma experiência científica transformando uma garota numa terrível criatura A Maldição de Samanta Um filme inédito amanhã depois de Araponga Um Verão e Tanto na Globo Um Verão e Tanto na Globo